A Câmara dos Deputados manteve a prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Foram 277 votos favoráveis, 20 votos a mais do que o necessário. 120 deputados votaram contra a prisão e 28 se abstiveram. Como Brazão é deputado, a decisão de prisão da Justiça precisava ser confirmada pela Câmara. Ele está no presídio federal de Campo Grande. Além de continuar preso, o parlamentar vai enfrentar um processo de cassação do mandato que foi aberto no Conselho de Ética da Câmara. O relator do caso ainda vai ser escolhido. Brazão, que está sem partido desde que foi expulso do União Brasil, a gente lembra aqui. A gente inclusive comentou esse caso aqui no Conexão. E quem chega para analisar essa decisão dos deputados é o Alessandro Soares, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie. Doutor, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Minha primeira pergunta para o senhor é o seguinte. Houve uma saia justa para os parlamentares? Por quê? Existe uma imagem a passar para a sociedade uma vez que o voto foi aberto. Tem também a questão da manutenção da relação com o Supremo, mas pode abrir um precedente daqui para frente, né? Para que outras prisões possam acontecer. Então, como que foi essa relação, essa situação para os deputados na sua avaliação? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Olha, é uma situação delicada. Eu acho que a grande saia justa que aconteceu aqui é que talvez tenha sido o pior momento para esse caso chegar ao Congresso Nacional. Por quê? Porque é um momento no qual a gente tem um tensionamento muito forte do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma situação que talvez nós não tenhamos vivido da mesma forma no passado, mesmo em situações similares a essas. Ou seja, você tem uma situação na qual o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional estão tensionando politicamente, fazendo uma disputa pela agenda do país. E aí, nesse momento, chega esse caso da prisão do Brasil, um caso gravíssimo, um caso comovente, a gente pode dizer assim, um caso literal e que envolve, inclusive, crime organizado. E aí você tem uma decisão que tem que ser tomada pelo parlamento num caso desse. E aí, a pergunta que fica é a questão das prerrogativas parlamentares. Foi o grande argumento trazido por muitos parlamentares para tentar desvencilhar a decisão sobre o caso Brasão e para dizer que, nesse caso especificamente, não estaria sendo julgado o Brasão, o deputado Brasão, que é acusado, então, de ser um dos mandantes da morte da Marielle, mas estaria sendo acusado o Supremo Tribunal Federal de estar violando prerrogativas parlamentares. Eles diziam isso, que era isso que eles estavam analisando e que, por isso, que alguns deputados e algumas deputadas estavam tendo um posicionamento de dizer o seguinte, olha, nós não vamos votar para a manutenção dessa prisão. Isso, logicamente, gerou um conjunto de confusões. Primeiro, porque existe muita evidência. Segundo, por causa do caso em si. Então, logicamente, ficou essa saia justa dentro do Congresso, porque ele queria, no fundo, dar uma espécie de lição de moral ao Supremo Tribunal Federal. num caso gravíssimo, num caso problemático. Felizmente, acredito eu, a decisão correta foi tomada, no ponto de vista do mérito aqui, e evitou-se aí que o Congresso Nacional tivesse um dos dias mais tristes da sua história, que teria sido essa decisão de relaxar a prisão do deputado, colocar na liberdade, dizendo, inclusive, que mais tarde eles fariam o quê? Uma cassação de mandato num processo de cassação. E a gente sabe o quanto é difícil os próprios parlamentares caçarem outro parlamentar. Então, isso jogaria a situação numa espécie de língua aí, e a gente não saberia o que iria acontecer. Exatamente. E até porque também fere um discurso de muitos parlamentares, de que bandido bom é o bandido preso. É claro que, nesse caso, ainda precisa ter toda a investigação, mas também iria existir ali um conflito, né? Dar fala e, na hora de jogar um colega, né? Agir de forma contrária. Então, realmente foi uma grande saia justa, até porque o voto foi aberto. Volto a reforçar isso aqui, né, doutor? É, tem essa... E é muito interessante, né? Porque as pessoas alimentam uma visão punitivista de maneira radical e, de repente, elas se veem nessa situação, que foi essa situação de ter, de repente, de ter um deputado acusado de um crime gravíssimo, com muitos, olha só, é muitos elementos de prova. Não é que simplesmente colocaram o sujeito lá, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão qualquer. Era uma situação onde um deputado, ou seja, alguém que é titular de um mandato, tinha envolvimento com uma quadrilha gigantesca no Rio de Janeiro, né? Vinculado à segurança pública, ao assassinato de uma representante política, de uma vereadora. Então, veja, era uma situação extremamente complexa, onde você tinha... Logicamente, o sujeito ainda não é culpado, não foi condenado, mas os indícios eram fortíssimos, simbolicamente muito fortes. De repente, esses mesmos deputados que falam que um bandido bom é bandido morto, que falam que tem que prender todo mundo, que falam que tem que relativizar garantias, eles se veem aí na ideia de que a prerrogativa poderia proteger esse deputado de alguma forma e que deveria ser votado a favor aí, deveria ter um voto a favor da sua... da não manutenção dessa prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o que contraria tudo o que eles estavam dizendo até aquele momento. Então, era... e aí, logicamente, tem toda uma imagem pública, o que eles iam dizer depois, etc. Ou seja, teve um jogo de pressão muito forte com relação a esse caso, quando a gente pensa nisso. Mas a gente ainda pode pensar um outro aspecto, que eu acho que é muito importante, que lá atrás, nós tivemos várias discussões já com relação a esse tipo de situação, ou seja, onde você tem prerrogativas de parlamentares, parlamentares envolvidos em crimes, praticando, etc., e onde o Supremo Tribunal Federal também foi muito duro. Mas naquela época, lá atrás, estou falando aqui, idos 2013, 2014, antes até, nós tínhamos também um discurso muito punitivista, seguindo aí a trilha, a gente sabe, da Lava Jato, por exemplo. Então, se pensava o seguinte, tinha que relativizar mesmo as prerrogativas dos parlamentares. E alguns dos parlamentares que hoje estavam votando, dizendo que votaram, desculpa, para que fosse feito um relaxamento da prisão, utilizaram um argumento que lá atrás eles não adotavam, ou seja, o argumento das prerrogativas. Ou seja, um conjunto de contradições que eu acho que no futuro merece aí que o Supremo e o próprio parlamento estabeleçam uma regra mais clara com relação a esse tipo de situação. É, e seria muito importante, né, se nós, brasileiros, acompanhássemos também tudo de perto e pudesse fazer aí as comparações também, né? Agora, de qualquer forma, doutor, a discussão do foro privilegiado e o devido processo legal quando se diz respeito aos parlamentares, essa discussão, com certeza, deve ganhar corpo a partir de agora, né? Pois é, essa daqui é outro ponto que vai amarrar a questão desse conflito com o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, historicamente, todo mundo, aliás, o foro, as pessoas chamam de foro privilegiado. A ideia é que, portanto, é um privilégio, é uma prerrogativa dos parlamentares sofrerem os seus processos como regra geral da Constituição perante o Supremo Tribunal Federal. Para muitos, isso era uma espécie de privilégio mesmo, ou seja, a ideia de que ter um contato com um tribunal que está lá em Brasília, esse contato político, traria algum tipo de benefício para os políticos. Vai passando o tempo e vem toda uma discussão sobre a corrupção. E aí, o próprio Supremo Tribunal Federal, e a meu ver aí de forma errada, não de uma forma boa, de uma forma errada do ponto de vista jurídico e político, começou a entrar nessa discussão política. Ou seja, se a gente pegar as decisões do Supremo Tribunal Federal, particularmente depois de 2018, a gente vai ver toda uma narrativa contra a corrupção e dizendo que não tem que ter foro privilegiado, adotando uma espécie de populismo judicial, dizendo, olha, não vem aqui, tem que ir lá embaixo mesmo, é o juiz de primeira instância e coisa do gênero. E agora a gente vê os políticos rezando, praticamente, para que sejam julgados perante a primeira instância, o que parece contraditório. E o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, dizendo que não. Dependendo da situação que se coloca, o julgamento continua dentro do Supremo Tribunal Federal, mesmo considerando que o sujeito não tenha mais nenhum mandato. Então, isso está aberto para discussão. O Congresso está querendo aprovar medidas legislativas com relação ao caso. O Supremo querendo realizar julgamento com relação ao caso. O que reflete esse momento que eu estou falando de tensão entre o Poder Judiciário e o Legislativo. E vale a gente lembrar que toda essa discussão sobre prerrogativa, prerrogativa de foro, imunidades parlamentares, tudo isso existe na Constituição, particularmente, para evitar perseguição política dos agentes parlamentares. Porque a gente sabe que na ditadura militar, isso era o comum, isso era a regra. Ninguém esperava, logicamente, que o Poder Judiciário fizesse isso. O problema era o Poder Executivo. E nesse caso, há uma pequena diferença. Porque é mediante o processo que isso está acontecendo. A questão é tentar diferenciar aquilo que pode ser um abuso do Judiciário, do Poder Judiciário em geral, de aquilo que é legítimo e que é preciso ser realizado respeitando a Constituição. Bom, e só para a gente fechar, uma das propostas dos parlamentares seria, por exemplo, que o STF só julgasse o presidente e o vice e o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. O resto, não, não seria julgado pelo STF. Essa é uma das intenções dos parlamentares. Pois é, está escapado o Supremo Tribunal Federal. E eu vou dizer uma coisa, não será surpresa, eu acho que ninguém vai ficar surpreso se no futuro os parlamentares mudarem de posição. Porque eles estão jogando com interesses muito imediatos, sem olhar do ponto de vista institucional. Talvez fosse preciso que a gente olhasse a Constituição em primeiro lugar e tentar minimamente estabilizar a questão. Ou seja, hoje eles estão pedindo para ir para a primeira instância. Talvez lá na frente eles percebam que tem prejuízo, eles vão querer mudar o texto constitucional, querer mudar as regras constitucionais. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eles estão mexendo na Constituição, não é em qualquer lei. E a população está vendo isso. Então, às vezes vai parecer que está ocorrendo uma espécie de abuso parlamentar com relação a alterações de legislação e da Constituição que diz respeito a eles mesmos. E esse é um problema que nós temos no horizonte nesse exato momento. Bom, seguimos acompanhando e analisando. Doutor Alessandro, muito bom ter a sua análise aqui no Conexão. Foi um prazer. Uma boa tarde e até a próxima. Prazer todo meu. Boa tarde. Obrigada.